Fala galera do youtube, beleza? Estou fazendo mais um vídeo para vocês Nesse vídeo então eu vou responder as perguntas do vídeo anterior Começando pela... Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui que está no celular Aí você prefere... Cauã Reis de Souza perguntou Você prefere um Game Boy com todos os jogos ou um Play 4 em lugar da internet? Bom, eu prefiro um Game Boy com todos os jogos Porque Game Boy está muito difícil de achar hoje em dia E Play 4 ainda está em linha, está no mercado então Prefiro um Game Boy com todos os jogos FoxDarkF perguntou Você gosta do Golden Fred ou do Bonnie? Eu não sei Bonnie vai, Bonnie, sei lá Bonnie, os dois vão me matar do mesmo jeito? Bonnie Bonnie é pior Ou é melhor Melhor do que o Golden Fred A morte Você gosta do Fred ou do Springtrap? Springtrap Ele é... Ele não me dá tanto susto assim não Não gosto de Fred Então essas foram as perguntas Se vocês gostaram deixe seu like, seu comentário Se eu quero que eu mais faça mais vídeos de... Ou... Mais vídeos desse aqui respondendo nos comentários Deixei aqui na descrição Foi rapidinho o vídeo de muitos lugares Também não teve muitas perguntas Se você tiver três Então valeu Falou E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau